E aí pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, eu vim avisar pra vocês que o Roblox lançou um novo item no catálogo por tempo limitado É esse chapéu aqui pessoal, não fala exatamente quanto tempo vai ficar disponível, só é por tempo, tá bom pessoal? Galera, esse item tá aí custando, né galera, 40 Robux e pelo que eu vi é um item, né galera, que tem efeito É um chapéu, como vocês podem ver Galera, é o seguinte, você pode comprar pelo catálogo se vocês quiserem ou vocês podem comprar pelo meu mapa Vou deixar o link na descrição se acaso vocês quiserem comprar pelo meu mapa Comprando pelo meu mapa pessoal, a única diferença, né, é que uma porcentagem do valor gasto, né galera, vai vir pra mim E vocês podem ter a chance de aparecer aqui na placa de Robux gasto, se quiserem comprar, tá bom pessoal? Se não quiserem não tem problema, tá bom? O item fica nessa parte aqui, essa parte aqui né pessoal, é a parte de itens, né galera, que seria por tempo Inclusive tem outro aqui ó, que hoje é o último dia, né galera, pra adquirir, né, 40 Robux também, né? E ele tá aqui pessoal, como vocês podem ver, 40 Robux, vocês podem interagir aqui e comprar o item, galera, como vocês podem ver Galera, esse é um daqueles itens, galera, que eu falo que vale a pena comprar, por quê? Porque é um item que você vai comprar, né pessoal, aí, que depois vai ficar offline e não será mais possível adquirir A não ser se virar limited no futuro Ou seja, você vai ter um item no seu inventário, né pessoal, aí, que foi, né galera, de uma promoção, né galera Vamos dizer assim, tipo das antigas, igual o Robux fazia, né galera, aí Porque o Robux fazia vários itens, né galera, igual tá fazendo agora, né, só que era muito mais de uma vez só, né E aí ficava por um tempo, né pessoal, depois ficava offline, depois não era possível adquirir, né pessoal, aí Às vezes eles voltavam, né pessoal, no ano que vem, né pessoal, no próximo ano voltava, né pessoal Ou mesmo virava limited, tá bom? Então esses aqui, né galera, é um dos itens que o Koblox tá fazendo agora, que fica por tempo limitado Que me lembra, né galera, esses eventos Então, na minha opinião, vale muito a pena, se você tiver, né galera, Robux sobrando e não sabe com o que comprar Na minha opinião, vale a pena comprar Comprando aqui, né pessoal, você vai receber o item, né galera, no seu inventário aí, normalmente Como vocês podem ver, tá bom? E lembrando pessoal, compra quem quiser Eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque vale a pena, né galera, gravar esse vídeo aqui Porque é um item, né galera, que vai ficar disponível pra comprar, né galera, por um período de tempo Depois vai ficar offline, né pessoal E não é mais possível adquirir depois disso, né galera Só se virar limited no futuro, né Mas ninguém sabe, né galera, eu só tô fazendo um vídeo avisando vocês Porque, na minha opinião, vale a pena comprar sim, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, eu ficando por aqui E nós vemos, então, no próximo vídeo